Nike SB e eBay, o que tem de interessante nessa collab, mas tem uma história muito interessante e a gente vai descobrir depois da vinheta. Fala rapaziadinha, como é que vocês estão? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Resenha N3. Então já dropa aquele like maneiro, minhas redes sociais estão aqui na descrição e bora para o vídeo. Em 2003, a Nike SB foi até a eBay e fez um leilão de um Nike SB chamado Cherry Dunk e ele teve um lance final de 30 mil dólares. É isso mesmo que vocês estão ouvindo rapaziada, 30 mil dólares. Existiam mais dois pares desse tênis que foram cortados, fazendo uma homenagem ao Sandy Bodecker, que foi o cara responsável pelo legado que a Nike SB leva até hoje. E em dezembro do ano passado, mais conhecido como 2022, a Nike SB e a eBay se juntaram para contar essa história de uma forma um pouco diferente. Fazendo um leilão online de 10 kits desse Nike SB e eBay. E os felizardos desse lance ganhariam uma caixa muito legal, dois pares de tênis e um serrote, fazendo a menção dos pares de tênis cortados também. E um negócio curioso desse Nike SB é que ele leva as mesmas cores ali do e-commerce da eBay que tem no logotipo. E aí, nesse tênis especialmente, ele tem o detalhe ali, tem algumas partes ali que parece que tá cortado, que eles colocaram ali um material transparente, realmente fazendo menção a essa história muito legal que aconteceu lá em 2003. E a caixa, meus amigos, a caixa... Mano, além de ter ela vindo com as caixas, ela vindo numerada e com serrote, ela se transforma em um caixote pra você poder andar de skate. Então, imagina, mano, que parada sinistra, que bagulho legal. Gosto muito desses tênis que vêm com os kits legais e tal. Teve aquele kit icônico do ano passado, né, que foi aquela parceria da Louis Vuitton com a Nike, né, que teve aí as silhuetas aí feitas pelo Virgil. Tem aquela mala da Louis Vuitton laranja que é linda, maravilhosa, mas essa da Nike SB e eBay, eu acho que, mano... Virgil, sorry, mas essa aí da Nike SB pegou o pai no coração. Se você gostou desse vídeo, gosta de Nike SB, gosta de histórias legais, então deixa aquele like maneiro pra gente. E me siga lá no Instagram, que eu tenho uma série muito bacana chamada 1 sample, 1 som. Você não pode perder. Spotify também tá aqui, só clicar com o repabraço. E manda esse vídeo pros seus amigos que gostam também da cultura do skate, certo? Então é isso, tamo junto, até a próxima!